A tabela e a arrancada de feijão que resultaram no gol do Vitória contra o Conilon não vão acontecer na próxima rodada do Capixabão. O destaque ao Vianil nem compareceu ao último treinamento. Vai ficar sete dias de molho por causa de uma contusão no músculo adutor da coxa. A notícia pegou todo mundo de surpresa. Além dele ter sentido, já no jogo de estreia, ele sentiu umas dores abdominais e agora foi constatado, depois de uma ressonância magnética, que ele precisa de uns sete dias de descanso. Problemas de contusão, problemas de documentação. Adriano ainda depende de uma liberação do antigo clube no Irã para poder jogar. Enquanto isso, a ansiedade só aumenta. A gente está trabalhando forte, além do período que o professor está dando, a gente está fazendo um trabalho à parte, para melhorar mais a condição física, tática também. Então a gente está esperando, ansioso para esse documento vir, para a gente ajudar a equipe o mais rápido possível. Como o jogo acontece apenas no sábado, o jeito é esperar e acreditar. Tem até sexta-feira e vale a pena esperar. E pode botar aí no pacote de problemas do Marcos Nunes o próximo adversário do Vitória. Ninguém aqui em Bento Ferreira tem notícias do Serra. E isso pode tornar a partida ainda mais perigosa para a equipe. Conheço alguns jogadores que trabalharam comigo, o Richa e outros, mas a maneira, não soube nenhum amistoso que o Serra fez. Então isso complica um pouco. Acho que a equipe também foi em formação. E nós, jogando aqui no Salvador Costa, temos que procurarmos, nos prevalecermos do nosso campo, prevalecermos de tudo que for possível para conseguirmos a nossa primeira vitória.